Capital! Qual é a capital dos pets? O gatinho também. O gatinho ele costuma dar o queixo pra você passar a mão, ele pode dar a cabecinha pra você passar a mão, ele passa em volta das suas pernas. Capital FM, 77.5 Bom dia, Capital FM! Converse o seu dia com otimismo e autoastral. Todo o positivismo de Laércio Maciel aqui no Desperta Capital. Bora levantar? Cabeça erguida, disposição, alegria e muita animação. Show Tristeza, Desperta Capital! Desperta Capital! Bom dia! Desperta Capital! É bom! Bom dia! Bom dia! Desperta Capital! Desperta Capital! Muito bom dia pra você que está conosco nessa manhã de uma quarta-feira. Obrigado pelo carinho e a sintonia. Cada um de vocês que de maneira tão generosa vão participando conosco aqui da programação da nossa casa, da nossa emissora, da sua casa, da sua emissora. 77.5 mil e quarta-feira, lá vamos nós até que horas, você já sabe, às oito horas da manhã. Bom dia, queridos! Simbora nós a partir de agora com 15 graus em Santo André, você que vai transitando na nossa companhia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, todos os dias aos irmãos caminhoneiros também, que ficam na programação aqui da Capital. 6 horas, 5 minutos, 6 e 6, Ribeirão Preto com 19 graus de temperatura. Marque aí! Estamos hoje numa quarta-feira. E você, tudo bem? Como é que tem passado? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Família Capital! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pro sol da manhã! Bom dia pros homens da terra! Bom dia, irmão ou irmã! Bom dia! Bom dia pra quem não faz que eu não! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Liberta a Capital! Bom dia! Bom dia! Bom dia, amor natureza! Bom dia, amor natureza! Quanto tá ruim desse sujeito, né, gente? Amor! Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor! Seis horas, sete minutos na programação da nossa casa, você que está conosco aqui pela Rádio Capital. Simbora! Os fatos importantes, a notícia chegando por aqui e você sempre na companhia da nossa casa. A você que está aí, obrigado, 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 obrigado! A todo mundo que vai na programação da Rádio Capital. Estamos hoje, neste dia, 26 de outubro, temos agora, seis horas, sete minutos, carros com placas finais, cinco e seis, não devem circular no centro expandido, a partir das sete horas da manhã. Número de bebês internados por desnutrição é o maior em 14 anos, segundo pesquisas da Fiocruz. E você acompanhando a programação da Rádio Capital, nesta manhã de quarta-feira, daqui a pouquinho também temos pra você o Fala Galera. você vai participando, você vai trazendo a sua informação, você sempre aqui, dando a sua opinião também. Seis horas, sete minutos, IPEC indica empate técnico em São Paulo. Tarcísio tem 46% das intenções de voto. Haddad, 43%. Governo de São Paulo diz analisar a possibilidade de liberar o passe livre nas linhas de metrô CPTM e EMTU no segundo turno das eleições. Seis horas, oito minutos, o Ministério Público denuncia médico Renato Calil por lesão corporal e violência psicológica no parto de Jantal Verdelho. Seis horas, oito minutos, Lívia também trazendo o seu snack nessa manhã de uma quarta-feira, Lívia Almeida. Olá, Lívia, bom dia. Bom dia, Laércio. A taxa de homicídio cresce 25% em comparação com o período pré-pandemia em São Paulo. Mesmo com o aumento na taxa de homicídios, o Estado de São Paulo tem um dos menores índices do país. Seis horas, oito minutos e falando também desta situação das ocorrências, a Polícia Militar registra inicialmente um tiro contra jovens no Parque Bristão, na Zona Sul, como acidente e família, pede investigação. Após a devolução de Kombi furtada, a ONG retoma a ação social com doações para pessoas em situação de rua em São Paulo. Seis horas, nove minutos e o esporte ontem. O Palmeiras foi a campo e está sentado, aguardando mais um campeonato brasileiro. Sentado está o Palmeiras. É uma questão de tempo. Falta muito pouco para o Verdão ser campeão brasileiro. E a grande nação verde está aí na torcida. A grande nação acompanhando e Douglas ontem e todo o time capital trouxeram a informação para você aqui na programação 77.5. Ótimo dia para você, Laércio. E o Palmeiras venceu mais uma e pode ser campeão esta noite quando Corinthians e Inter estarão em campo. Daqui a pouco, todos os detalhes da reta final do Brasileirão aqui no Desperta Capital. Seis e dez. Bom dia, ouvintes capital. Bom dia. Muito bom dia para você que está em São Paulo nessa manhã, amanhã, hoje de uma quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho. Embora nós, eu também, EV, JJ e toda a equipe com seis e dez nessa manhã. E aí, EV, bom dia. Bom dia, Laércio, Maciel. Ouvintes aí do Desperta Capital aqui na Capital FM 77.5, hein? Está bombando a nossa audiência 77.5, cada vez mais crescendo a Capital FM. Estamos aqui, hein? Quarta-feira hoje, menos de dois meses para o Natal. E a eleição está chegando, hein? E a eleição está chegando. Vinte e nove dias para a Copa. Isso, para a Copa. E também essa notícia aí, né? Que a Lívia vai trazer daqui a pouco também um destaque. É sobre o governo do estado aí, a possível liberação aí do metrô, da CPTM, dos três para o dia da eleição, exatamente, no dia 30, domingo que vem. É isso aí. Falando de domingo que vem, estaremos aqui cobrindo toda a saída de você. Você, você, você que está por aí e vai ter o seu momento democrático do voto. Vamos repartir junto com você a expectativa das urnas a partir das 17 horas da tarde. Quando logo mais às 20, 21, por aí, nós já teremos o novo governador de São Paulo. E para a presidência da República, quem vai para o Planalto? A continuidade de Jair Bolsonaro ou a colocação do novo candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República. A cobertura vai ser que horário, hein, domingo? A partir das 17 horas. Vamos estar ligados aqui na capital. É isso aí, com 6 e 11, intervalo rápido, e eu volto já, já. Show Tristeza. Quero fazer um compromisso de honra com você, de que vou preservar todas as suas conquistas e corrigir o que está a mão. Vou defender o estado onde nasci. Farei um governo independente, sem interferências. Seremos você e eu, a trabalhar juntos, a construir e a cuidar juntos. Eu te dou a minha palavra. Eu amadureci e aprendi com o meu passado. E peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto. Vamos juntos. Juntos por amor a São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo. Ei, você que sofre com dores na coluna, artrose, hérnia de disco, má circulação sanguínea, entre outras. Você sabia que existe uma forma de se tratar enquanto estiver dormindo? É isso mesmo. Conheça o ReparaSono. O ReparaSono é uma espécie de colchonete que vai por cima do seu colchão. Você receberá as massagens que trarão alívio às suas dores. Ligue 0800 87 88 178. 0800 87 88 178. Agora a escolha tá fácil pra gente votar direito. Tarcísio, o melhor ministro. O Haddad, o pior prefeito. Agora a escolha tá fácil pra gente votar direito. Tarcísio, o melhor ministro. O Haddad, o pior prefeito. De um lado, o melhor ministro. Do outro, o pior prefeito. Tarcísio, o mais preparado e confiável pra governar São Paulo. Olha a São Paulo. Quer promover o seu produto ou serviço e não sabe onde divulgar? Anuncie aqui na Capital. Acesse nosso site capitalcomvocê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11992934407. Capital com você, empreendedor. Transformando o seu sonho em realidade. Capital FM. Coligação PLPP e republicanos. Você aposentado do campo da cidade. Você trabalhador que contribui hoje para ter a sua aposentadoria digna. Não corro o risco de perder o seu dinheiro. Quero me dirigir a você, idoso no Brasil. Você que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido pra você o teu salário. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo. Em nosso governo, o respeito com o idoso. Bolsonaro 22, presidente. Eleições. Prepare-se para votar. O segundo turno será no dia 30 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Antes de sair pra votar, não esqueça de confirmar seu local de votação. Leve um documento oficial com foto, caneta pra assinar o caderno de votação e também uma colinha com os números das candidaturas. Seu voto faz o país. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você que sofre pra pagar as contas e o mercado. Você que é aposentado. Você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o décimo terceiro e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais. Brasil da esperança. PT, PC, pessoal. Rede Solidariedade. A sua sintonia. 77.5 Eu tô ligado. A boa energia e o seu astral. Laércio Maciel. Desperta a capital. Bom dia. Me envia sua mensagem. 11, 9, 8, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 7. 6 horas, 15 minutos dessa manhã, 6 e 15 dessa manhã. E já tô mandando pra você, Jota, todas as informações, a notícia pra que a Jota possa produzir aí e repassar a vocês. Mandei, Jota. Desculpe, já era pra ter enviado. A nossa pesquisa de hoje, não fala, galera, com 6 e 16. Eu quero, já, já, lamentavelmente, é uma pesquisa que envolve um momento. Eu, com muita responsabilidade, ontem vi o filme, não tem nenhum impacto, mas tem estenas fortes. Então, pra você que tá conosco, um turista filmou a própria queda de uma tirolesa no Ceará. E vocês vão entender o porquê da minha pesquisa hoje, junto a vocês. O Fala Galera é um quadro em que você participa e nós trazemos aqui este fórum para aqui, dentro de um veículo para mais de 6 milhões de pessoas. A nossa audiência chega. Eu disse 6 milhões, não são 6 mil, 600 pessoas. 6 milhões. Nós estamos na internet para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Nós temos ouvintes em Madri, ouvintes em Portugal, no Egito, Cairo, Paris, Espanha. Isso aqui é a Rádio Capital. A Rádio Capital. Então, você, quando fala aqui, saiba que muitas pessoas estão te ouvindo. Você não tá falando pra rua de baixo. Pra rua de baixo, você fala no celular da sua comadre. Eu falo pro meu cumpade. Eu falei pro meu cumpade. Oi, cumpade, bom dia. Eu falei pra ele. Quando você dá a opinião aqui na capital, quando a diretoria resolveu abrir esse WhatsApp, que é o 983345777, dando a você a possibilidade de desenvolver um projeto onde você transforma isso num fórum. E você pode dar a sua opinião e nós respeitamos a sua opinião. Até hoje não tivemos, assim, o dissabor de entrar aqui um transtornado, não é? E olha, e a gente tenta dar uma filtrada, porque às vezes tem algumas respostas um pouco agressivas, destrambelhadas. Mas, nesse caso, é muito importante que vocês participem, porque nós ouvimos, qualificamos, temos uma direção por onde a gente possa ir. E esse comportamento do Fala Galera é muito isso. Eu tenho um projeto junto à direção da casa, com a direção do Vini, que vem dele e da direção da casa, que é o repórter, que ainda não tem nome, o quadro. Vocês vão falar do trânsito, da situação, de onde você estiver. Mas se eu tô dentro do metrô, o metrô tá com problema, você vai entrar direto comigo. Eu tô dentro do ônibus, o meu ônibus parou aqui no Jacopêssego, você vai entrar direto comigo. Mas se eu tô aqui na estrada, na Fernão Dias, parou, você entra direto comigo. É um comportamento americano, é um comportamento de rádios, news americanas, que é um sucesso no mundo. Por que é um sucesso? Porque o ouvinte participa. Eu estou aqui trancado com o EV e o J dentro de um estúdio de rádio. Por mais news que eu tenha aberto aqui, os portais que eu tenho, as agências de notícias, eu não tenho o factual, eu não tenho o dia a dia de quem tá na rua agora. Eu não tenho o comportamento do pensamento das pessoas. E quando nós colocamos aqui você pra falar, meu amigo, é o maior fórum que o mundo pode ter é quando o povo fala. Não tenha dúvida. Eu ia falar uma coisa aqui, mas nem vou, nesse momento eu não posso falar ainda, mas eu vou falar depois, quando acabar esse regime que nós estamos vivendo. Então, este já tá lá, J já deu o ok, já tá pronto. Eu vou disparar, quem tá comigo agora no YouTube, corre no YouTube, que o nosso Fala Galera tem a ver com o que vocês vão ver. J já viu, eu já vi em casa, não tem problema, caso você tenha ver algum carimbo ali de cena forte, pode ficar tranquilo, você não vai ver imagem de sangue, mas aconteceu. O rapaz no Ceará, turista, turista, foi andar de tirolesa. Sabe o que é tirolesa? Aquele momento em que você sobe numa corda e desce naquela corda, quebrou, caiu e ele faleceu. E a minha pergunta pra você é a seguinte, você quando viaja, vai a algum parque, principalmente nessas águas, nessas áreas do interior, nós sempre temos um convite pro turista, né? Vai na tirolesa, vai andar no mar de não sei o que, banana boat, vai no rio andar de jet ski, é... Ai, é... Como é que chama aquele negócio, menino? Esqueci agora. Como é que chama a senhora que tá em casa, me lembra aí, assopra aí no meu ouvido. É... Tobogã também. Não, aquele que anda, eu, de você sentado do lado assim, que tem Campo do Jordão. Ah, é. Isso, obrigado. Teleférico, né? Teleférico, isso, teleférico. Bondinho. Bondinho, isso. Mas você e vovó, aí chega, para lá. Né? Roda gigante no parque lá, e você sobe com sua mãe, aí fica parado lá uma hora até o bombeiro chegar. Né? Um menino cagando lá em cima, e você lá, para, amiga, que tá vomitando. Ah, montanha russa. Enfim. Você tem medo? Não tem medo? Acompanhe agora você que tá comigo ao vivo, aqui na programação da nossa casa. Aqui, deixa eu tirar a cadeira um pouco. No telão da rádio. Veja, acompanhe mais. Solta, Jota! E aí E aí E aí Nesse momento vocês viram quando o cabo quebra O cabo quebrou E o rapaz faleceu Essa imagem eu vou revir hoje Daqui a pouquinho vocês viram Não tem nenhum comprometimento Não é mostrado nada em zoom Não tem problema Então vocês viram ali Ele filmou a própria morte A própria morte ele filmou E hoje é natural Você liga o celular, tira fotos Muitas pessoas falam comigo Maciel, você iria Você é muito cagão Essa é a palavra que usam comigo Eu não é isso Eu já contei pra vocês Eu fui fuzileiro naval Só faltou na minha vida Eu entrar na boca do jacaré De resto Água até rimar pra mim Mas só que tem que ter segurança Tem que ter segurança Vamos fazer rapel? Vamos fazer rapel Eu vou fazer os meus anéis Eu vou preparar as minhas cordas Com segurança Vamos pular de paraquedas? Como no passado pulava Nós vamos fazer encordoamento Ou dobradura de paraquedas Todo procedimento de bolsa Ele é meu Sabe um negócio assim? Então é preciso cuidado Isabel pra você é doido E ainda filho de um coronel de bombeiro Piorou Ué Você vai lavar um quintal Com uma sandália De dedo Pra escorregar Cair e bater a cabeça Você vai lavar um banheiro Fecha a janela e a porta E vai trabalhar com Amoníaco dentro do banheiro Com cloro Pra inalar aquilo Não faz sentido Você vai pegar um remédio Tirar o remédio da embalagem No meio do tapete Pra cair o remédio Você não achar mais o remédio E a cachorra comer Não sou louco Eu só penso É o antes Um Joe Estudou Desenvolveu o centro de segurança Ninguém usa Precisou de uma lei pra usar Não é assim? Um negócio Você nasceu Te disseram Meu filho Se você tomar uma madeira quente Você queima a boca Aí o cara tira a carne Da churrasqueira E quer colar a boca A gordura Quando ele aperta na boca Queima a boca Te disseram alguma coisa diferente É uma questão de inteligência Então eu prefiro Não andar nesses aparelhos Que ficam expostos A chuva e sol Chuva e sol Chuva e sol Você vai me dizer Que a cada dia No final do dia Vai o pessoal ali De segurança do trabalho Olhar aquelas coisas Aqueles parques Que você encontra Principalmente Período de férias Sazonais Montados por aí Com rodas gigantes Que você vê Você vê a estrutura forte Né? Do pêndulo da roda Enferrujada Hoje eu não vou nem na monga mais Você lembra da monga Que tinha no presente A mulher que virou macaco? Nem na monga Porque é capaz da monga Não virar mais macaco Não dá, não dá Você tá me entendendo? E aí você vai falando conosco E dando a sua opinião por aqui Eu já mostrei o vídeo Daqui a pouquinho Eu mostro de novo No nosso Fala Galera Seis horas Vinte e quatro minutos Nove Oito Três Três Quatro Cinco Sete 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 Você que viaja por aí Vai nos parques Vai pelo mundo afora Seu marido anda de tirolesa Seu filho Você Como é que você vê isso? Esse rapaz Infelizmente filmou Os últimos momentos de sua história Seis e vinte e quatro Aqui na Programação Capital E vamos para as ruas da cidade de São Paulo Trazendo aí a situação das marginais Dos bairros e também das estradas Que cortam o nosso estado Seis horas, vinte e cinco minutos Temos dezessete graus de temperatura Com quatorze graus na região de São Bernardo do Campo Estamos numa primavera Você que tá em Bom Jesus Alô, povão de Pirapora do Bom Jesus Catorze graus nessa manhã Uma mistura de sol, de claridade Com o friozinho Estou de blusa Sou Chico Frio Seis e vinte e cinco Dessa manhã Bom dia, galera Nas ruas da capital Oferecimento Renault Kwid O SUV dos compactos A partir de sessenta e dois mil novecentos e noventa E até dois mil de supervalorização no seu usado Faça um test drive e aproveite Bom dia, Laércio Maciel Bom dia a todos os ouvintes da capital Chegou pra falar de trânsito Pra destacar a Zona Leste de São Paulo Trânsito carregado Já a partir do metrô Guilhermino Esperança Até a passagem pelo metrô Vila Matilde Tem uma ocorrência por ali Isso atrapalha a vida do motorista Sentindo o bairro A radial funciona bem A Avenida de Canduvo Já com trânsito intenso Também a partir do Parque do Carmo Até a passagem pela Avenida Itaquera Depois o caminho melhora e volta a ficar intenso no acesso ao viaduto de engenheiro Alberto Badra Tudo ok com transporte público nesta manhã de quarta-feira Renault Kwid O SUV dos compactos A partir de sessenta e dois mil novecentos e noventa E até dois mil de supervalorização no seu usado Faça um test drive e aproveite Capital Conectada com o mundo Ligar em você A número um Do seu coração Capital Tarcísio não conhece São Paulo Fala bobagem Aí dá ré e volta atrás Diz que quer vender a Sabesp Ó o nível Foi lá e deu marcha ré Falou de tirar as câmeras das fardas da PM Deu ruim Engatou marcha ré Veio com a ideia de implantar um modelo de segurança que nem do Rio E que todo mundo sabe que não deu certo Outra marcha ré Gente, dirigir São Paulo é pra frente Tarcísio e Bolsonaro Aqui não Coligação Juntos com São Paulo Alô amigos Sou o Toquinho E vim aqui lembrá-los que no dia 29 de novembro Estarei fazendo uma participação especial Com o coral Pentágono Dentro do espetáculo Sonho e Magia Não esqueçam 29 de novembro No Teatro Liberdade Abraços a todos Nos vemos lá Apoio Rádio Capital Vote 10 A conta de água não vai aumentar E o Tarcísio explica por quê O que a gente vai fazer com a Sabesp? Eu vou estudar a privatização da Sabesp? Vou Vou tocar a privatização da Sabesp? Vou Se for melhor pro cidadão Se a tarifa for baixar Não é privatizar, privatizar É pra ter resultado É pra ter o melhor modelo A melhor prestação de serviço E ter a tarifa justa É isso que a gente quer Vote 10 Tarcísio O mais preparado e confiável Pra governar São Paulo Coligação São Paulo Pode mais Quer divulgar a sua marca e não sabe como? A Capital vai te ajudar É muito fácil Acesse o nosso site Capitalcomvocê.com.br Ou entre em contato pelo WhatsApp 11992934407 Capital com você, empreendedor Transformando o seu sonho em realidade Capital Coligação PLPP e Republicanos Bolsonaro vai aumentar acima da inflação O salário mínimo As pensões As aposentadorias e BPCs dos idosos Não é, presidente? Sim Porque nós arrumamos a casa Nós agora somos um país Que é referência para o mundo na economia Uma das inflações mais baixas do mundo A corrupção praticamente deixou de existir em nosso país Sobra dinheiro pra você dar um salário mínimo maior do que a inflação Bolsonaro 22 Você precisa de ajuda espiritual? Pois nada dá certo para você? Então venha participar da missa de cura e libertação Com o padre Jader Pereira Para abrir os seus caminhos Neste domingo 7 horas da manhã Ou 9 horas da manhã Ou 3 horas da tarde Rua Capitão Faustino Lima Número 101 Ao lado da estação do metrô Pedro II No centro de São Paulo Fala, presidente Lula Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo Porque o salário mínimo é a base para quase 30 milhões de pessoas E é importante que ele aumente acima da inflação Sempre E nós vamos tratar de gerar empregos Porque o emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente É melhorar a vida do povo brasileiro Agora é Lula Brasil, esperança, PT, PC, PSOL, Rede Solidariedade, agir a frente próximo A boa energia e o seu astral Laércio Maciel Desperta a capital Bom dia Previsão do tempo 6 horas 30 minutos Dessa manhã Temos em São Paulo 14, 15 graus 16 em algumas regiões E trazendo para você já a informação do jornalismo capital Lívia Almeida E a previsão Diga aí, Lívia A quarta-feira começa com sol entre poucas nuvens E termômetros na marca dos 15 graus Nas horas mais quentes do dia A temperatura máxima atinge os 27 graus Com percentuais mínimos de umidade do ar Em torno dos 35% No final da tarde A quantidade de nuvens volta a aumentar Com a infiltração da brisa marítima Mas segue sem previsão de chuva na capital paulista Capital conectada com o mundo ligado em você 6 horas 30 minutos E você vai participando Já do nosso Fala Galera 983345777 Mas antes Quero desejar a você um momento forte Porque hoje é quarta Não sei Já pensou? Hoje no seu dia? Hum? Qual é a boa de hoje? Oi? Vamos pensar um pouco Qual é a boa? Lá, Erso? 6 horas 31 minutos Dessa manhã Para você que está conosco Para você que vai nos acompanhando Para você que vai nos acompanhando Para você que vai entendendo Para você que vai todos os dias aqui Me ouvindo Me ouvindo E o desdobramento que isso tem Durante o dia eu sinto nas minhas redes sociais As pessoas falando As pessoas Expressando Suas angústias Nós vivemos Nós vivemos num mundo Em que as pessoas Têm uma única preocupação O eu Eu Primeira pessoa Eu E é muito triste E lamentável Quando pessoas ao seu lado Como sua mãe Seu pai Seu irmão Seu primo Seu amigo Seu vizinho Sua esposa Seus filhos Suas filhas Queriam de você Aquilo que você Poderia dar E você não deu Eu não estou dizendo De um carro De uma casa De um barco De um avião Uma mansão Uma joia Uma roupa Não Elas queriam pelo menos Um olhar de ternura Um aperto de mão Um abraço Um afeto Uma frase muito posta Nos poemas Nas músicas E muitos já disseram Por aí Que é uma das coisas Mais simples Mas ao mesmo tempo Tão expansiva E tão difusa E tão complexa Que é A solidão a dois Como é que eu falo De solidão Estando com dois Com três Mas é o que mais Nós estamos vendo As pessoas Precisam de você E é como se nós Estivéssemos Dentro de um Uma grande aliança É notado Não precisa ser Aqui nenhum gênio Que este Símbolo Que eu uso Na minha mão esquerda Com o maior amor E carinho do mundo Se você analisar O que é uma aliança Um círculo Portanto Onde está o fim Se eu ficar Neste gesto Que você está Me vendo agora Onde está o fim E o começo O círculo A continuidade Como o símbolo Do infinito Não é isso Então Estes símbolos Esta aliança Que eu tenho Em minha mão É para que as pessoas Entendam E tendo como exemplo A aliança Um outro pensamento Que você queira Que existem coisas Que muitas vezes Tem início E não deveriam ter fim Como Por exemplo O amor De pai e mãe Pelos seus filhos Infelizmente Na jornada Às vezes Nós temos A boca Professada Dita Eu te odeio Mas que o coração Não é isso Que sente A boca disse A mente te traiu Então Quando eu comecei A dizer aqui Da solidão A dois De um filho Que espera do pai Um abraço Uma filha E não aguarda O homem Chega em sua residência Cheirando álcool A mãe Chega em casa Cheirando álcool Cigarro Há algum crime nisso? Não Nenhum crime nisso Eu não disse Quem toma seu aperitivo É criminoso Quem fuma seu cigarro É criminoso Eu disse Que ela está fazendo mal A si E você Que está me ouvindo Não me queira mal Porque quando você Faz mal a você Você faz mal a mim Que te amo Deu para entender Com o meu código Que as pessoas Não conseguem expressar A força desse pensamento Quando eu digo Para você Não beber Não fumar Mesmo sabendo Do seu vício Não é só por você É porque eu te amo E eu não queria te perder Por uma doença Por uma enfermidade Eu sei que o alcoolismo Traz problemas sociais Para uma família Para a sua vida E por consequência Você vive a sua vida O seu prazer Saciando e matando Os seus desejos Pelo vício É como a droga Se você me perguntar Que uma mãe Que um pai Que um filho Não ama aquele menino Que está na Cracolândia Não é verdade É uma inverdade Ele ama Só que a dor Do sofrimento De conviver com ele É muito complicado Só quem já passou Por isso sabe E aí o que ele faz Ele abre o coração E fala Vai meu filho Eu fiz o que eu podia Eu não tenho mais forças Mas antes de tudo isso Antes desses grandes problemas Antes do grito E da discussão É preciso entender Que a planta A folha seca Por falta de água Nós temos que tirar exemplos Simples da vida Para nós humanos Eu tenho na minha casa Um lindo vaso Com uma planta Uma flor Algo ali Pode ser a mais extraordinária Das plantas Se eu não colocar água Se eu não tratar Dessa planta Ela seca E morre É preciso entender Que o comportamento Da vida A sua vida A vida A vida da sua família A minha vida A nossa vida Enquanto sociedade É preciso que nós Tenhamos que regá-la Com água Também Fazendo aqui Uma analogia gigante Com bom dia Com aperto de mão Com sentimentos de vontade Com respeito Com valores E dignidade Quando eu olho Para uma filha E elogio Como você está bonita Hoje, Maria Como você está bonita Marcela Obrigado, papai Qual foi o último dia Que a sua filha Ou seu filho Te chamou de papai Qual foi o último dia Que você abraçou Carinhosamente Seu esposo A sua esposa A roda Da vida As engrenagens Da máquina Muitas vezes Vão transformando Aquele pequeno aparelho Numa grande máquina E quando você vê Engrenagens Tão pequeninas São esquecidas Porque você dá importância Às grandes Às grandes rodas Da máquina Só que Não esqueçam Do que eu disse Da planta Para que eu tenha Um jardim grande Eu comecei A plantar A primeira Plantinha A primeira rosa A primeira árvore E fruto Da primeira árvore Eu tive a segunda A terceira E a quarta E para que o jardim Estivesse belo Eu tive que aguá-lo Todos os dias É como a nossa vida Lembram no início Quando eu disse Lembram do início Quando eu falei É isso Nós esquecemos De nós E quando eu esqueço De mim Eu esqueço De quem eu amo E eu não crio Um elo Pela aliança De simplesmente Dar bom dia Boa tarde Como vai Que bom te ver Nós Estamos Criando Um mecanismo De ódio Um mecanismo De rispidez E achando Que ser ríspido Bruto Cruel É algo Que traz No outro Uma admiração E não é E não é Não é Pode ser muito Interessante Para quem gosta Assistir um filme De aventura Um filme De guerra Que traz ali A ficção Viver a guerra Nunca foi bom Para ninguém É só você imaginar Que no dia De um embarque De um soldado Para a guerra Você vai levar Na base Desta Guerra Ali Na base De embarque Sua mãe Seu filho E você E você vai beijar O seu filho E você vai dizer A ele Tchau meu amor Vai com Deus Se ele vai voltar Eu não sei Porque costumeiramente A guerra Nós sabemos O desfecho E as pessoas Estão querendo Viver assim Como se hoje Nós acordássemos E fosse para uma guerra Por posições Por ideologias Por configurações Mentais E esquecendo Do básico Da vida Que é o bom dia O beijo O aperto de mão E aí Começam a descobrir Que ele está triste Hoje Que a segunda-feira Não vale a pena Porque ele determinou Na cabeça dele Que domingou E cestou Deus te deu Dias De história Dias As cataratas Os mares Os rios A alegria Da sua filha Da sua mãe Da sua esposa Não é só De sexta-feira A beleza Do nascimento De um filho Da alta De alguém Que você ama De um hospital Não é só De sexta-feira Não é só Na mesa do boteco Você encontra Essa força Que eu vivo Falando pro mundo inteiro Em todos os lugares Pode ser louco Da minha parte Quando você Lembra quando seu filho Começou a andar Um menino Que chuta uma bola Um cadeirante Que dá um sorriso Um bom dia Que você recebe De um amigo Um valeu meu brother Um gol Comemorado Leveza meu irmão O sol Não pede licença Pra ninguém E ele aparece Quando você acha Que tá extraordinário O dia Ele fala pra você Olha Eu tenho que ir Pro outro lado Do mundo agora Fica com a amiga minha Amiga Lua Ela vai também Trazer encanto Pra você E a vida é assim Você querendo Ou não Preste atenção Companheiro Seja grande Não Professando Bobagens E heresia Seja grande No silêncio Nas atitudes Não deixe Para as pessoas Herança Deixe para as pessoas Um legado Preste atenção Nos grandes Não nos oportunistas Os oportunistas Passam Passam E só deixam Pro mundo Cheiro de pólvora E de guerra Nós precisamos De paz A começar Dentro da sua casa A começar Dentro do seu coração E aí você vai Encontrar-se No espelho Com uma pessoa Mais linda do mundo Sabe quem é ela? Você Diz aí pra você Como é que você tá Meu irmão Você pra você mesmo Tô machucado Tô assim Pois é Bora Bora Está aqui neste momento É no silêncio É no silêncio Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Deus é amor Deus é amor Não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Muito bom dia Para vocês que estão conosco É isso Vê quem estará contigo Bom dia Ouvintes Capital Mas Deus te quer sorrir A rádio do seu coração Capital FM De segunda a sábado Tem padre Marcelo Rossi Aqui na capital No colo de Jesus e de Maria Amém Às oito da manhã Nas ruas da capital O oferecimento Que Saúde Você que é meio Ou tem CNPJ Planos de saúde Com mais de cento e cinquenta Laboratórios A partir de cento e sessenta e quatro Reais mensais Envie um atos No três mil e três Seis mil Que saúde Quem tem tá bem Trecho final Da rodovia Anchieta Na chegada a São Paulo É ruim A partir do quilômetro Quatorze até o dez Devido ao excesso De veículos A chegada a São Paulo Pela rodovia dos imigrantes É bem melhor Corredor ABD Já tem trânsito intenso Ali entre a rodovia Anchieta E a rodovia dos imigrantes E quem segue pelo corredor Da avenida CUPEC Tem trânsito intenso Também na passagem Por Diadema E ali a partir da Washington Luiz Até a Santo Amaro Depois o caminho é bom Sentido contrário Este corredor funciona Bem até o momento Tudo ok com transporte público Nesta manhã de quarta-feira Que saúde Você que é meio Ou tem CNPJ A Que Saúde Tem plano de saúde Com mais de cento e cinquenta Laboratórios A partir de cento e sessenta e quatro Reais mensais Mande um atos Para três mil e três Seis mil Que Saúde Quem tem Tá bem Capital Conectado com o mundo Liar em você E aí Você sabia que pode ouvir A Rádio Capital Com som cem por cento digital? É só baixar o nosso aplicativo Capital com você Tem também a Rádio Capital No Youtube Áudio e Vídeo Ou se você preferir Basta acessar o nosso site Capitalcomvocê .com.br Em AM 1040 FM 77.5 Ou se você preferir A sua rádio multiplataforma Capital com você Capital Coligação PLPP e Republicanos É o capitão do povo Que vai vencer de novo No próximo dia 30 Você vai decidir o futuro do nosso Brasil Você é o responsável Você é importante Eu apelo Vote Compareça Decida Escreva o futuro do seu Brasil E o futuro dos seus filhos É o capitão do povo No próximo dia 30 22 Bolsonaro Presidente Você é manicure? Cabeleireiro? Doceira? É sapateiro? Serve marmitas? É chaveiro? Pedreiro? Encanador? Eletricista? Marceneiro? Tem um pequeno negócio? Agora você pode anunciar Aqui na Capital Acesse nosso site Capitalcomvocê.com.br Ou entre em contato pelo WhatsApp 11-99293-4407 Capital com você empreendedor Transformando o seu sonho em realidade Capital FM Antes de votar para presidente Compara Bolsonaro nunca deu e nem vai dar aumento real ao salário mínimo Lula é salário mínimo forte e aumento acima da inflação Bolsonaro quer acabar com as férias e desce um terceiro Lula é garantia dos direitos dos trabalhadores Bolsonaro assinou o projeto de lei que acaba com o auxílio de 600 Lula é auxílio de 600 garantido Nunca foi tão fácil escolher Agora é Lula Eleições 2022 Não pode votar? Justifique Está fora da sua cidade no dia da eleição? Resolva pelo aplicativo e-título Ou nos locais de votação Depois de cada turno Você tem até 60 dias para fazer a justificativa Comprovando o motivo da ausência Quem está fora do Brasil também pode justificar Faltou no primeiro turno? Justifique Faltou no segundo? Tem que justificar de novo Saiba mais em tse.jus.br Justiça Eleitoral Há noventa anos pela democracia Bom dia! Capital FM WhatsApp WhatsApp Onze nove oito três três quatro cinco sete 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 Participe Pande sua mensagem A boa energia e o seu astral Laércio Maciel Desperta a capital Bom dia! Fala galera! E aí galera! Fala galerinha! Fala galera! Fala galera! Salve galera! 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 E para você que está conosco nessa manhã de uma quarta-feira Muito obrigado pelo carinho Número avassalador de pessoas queridas Faltando dez minutos para as sete horas Fala galera! E aí? Lamentavelmente o vídeo que nós mostramos foi de uma pessoa Caindo de uma tirolesa no Ceará Você quando viaja tem tranquilidade em fazer esses passeios de aventura? Andar de ponte Andar de não sei o que Andar de... Hã? Sei não Tem um pouco... Arson É E você vai falando conosco Quer ver o vídeo? Ô Jota! Bota o vídeo de novo aí para as pessoas que estão chegando agora Para que possam ver o vídeo Acompanhar o nosso áudio também Aqui na programação da Capital Corre lá para o YouTube Que já já Às sete horas eu só estarei no YouTube Por causa do horário político Olha lá O turista Vou ficar no silêncio Ouçam Descendo da tirolesa Olha lá Ó Caiu Olha lá Lá vem ele caindo de lá Olha Agora outra imagem Quebrou Quebrou Agora ó Quebrou Você ouviu Muito possivelmente da orientadora Da pessoa que colocava o cinto nele Mas o que quebrou foi o cabo Olha lá Ó Alegria do rapaz Ó Um tombo nessa altura Você tem duas fatalidades Que são Você tem fratura de cabeça e pescoço Você tem fratura de medula Uma queda dessa Nosso corpo não suporta E obviamente É morte instantânea É uma tragédia Verdadeiramente ocorrida E aí Como é que é isso? Você vai falando conosco Dando a sua opinião Nesta manhã De uma quarta-feira Aqui na Capital Bom dia Bom dia meu amor É Eu estive em Fortaleza O ano passado Eu não tive coragem De ir na tirolesa Minha irmã Meus sobrinhos foram Mas É complicado né Pois é Eu tenho medo Mas eles foram Mas que absurdo né Que triste né Pois é Essa dura realidade Vai Esse programa Vai fazer um passeio E acontece uma fatalidade Tragédia É verdade Bom dia É a Tânia da Vila Formosa Adoro o programa Um beijo para você também Com 6h53 Nessa manhã Você vai participando conosco Temos aí em São Paulo Solzinho brilhando Mais 18, 19 graus E mais pessoas vão dando A sua opinião Nessa manhã De uma quarta-feira E aí Esses esportes radicais Como é que é isso? Você participa? Não participa? 6h53 Bom dia Laessa Bom dia meu amor Eu já estive duas vezes Em Búzios No Rio de Janeiro Olá Eu nunca fui andar De banana boat O pessoal Que estava comigo né Que eu fui com uma excursão Do meu serviço O pessoal foi Andava Aí ficou eu E mais umas Quatro amigas Que a gente não teve coragem De Ai eu sou Eu sou meia medrosa Com essas coisas Tá vendo? Já fui também Para Campos do Jordão Tem lá Eu também não tenho coragem De 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 andar naquele Teleférico Naqueles bondinhos lá né Lá em Serra Negra também Não tenho coragem Laércio Mas O pessoal né Tem gente que vai Gosta né Uma que eu tenho medo De altura também Ai Laércio É triste né Eu também acho essa palavra Quando acontecem essas coisas Porque a pessoa vai Para se divertir né Pois é Pois é É lamentável Pois é Um bom dia para você Laércio Bom dia Bom dia Fica com Deus Eu sou a Silvia da Vila Prudente Silvia Vocês lembram Há tempos atrás Nós tivemos um colega radialista Que foi para essa região de Olímpia Aí das águas É Olímpia a região das águas É teve mesmo Inaugurando um tubogã Ele foi o primeiro dos tubogãs Isso Saiu do tubogã Caiu morto Sabe É um grande problema esse De uma FM inclusive Isso Teve um problema desse Acho que ele estava na massa Não é isso Você lembra disso Pois é É uma situação bem complexa essa Você vai participando conosco Vai dando o seu recado Aqui na nossa programação E deixa eu falar para você Que está aí juntinho comigo Já já nós vamos para o YouTube Viu gente Está acordando agora Teve uma boa noite de sono Ah eu quero falar do repara-sono É isso mesmo Você que tem dores Você que muitas vezes Falando sério aqui Você amanhece com dores nas costas Nos braços Eu já tive muito esse problema Dormi assim um bom tempo Amanhecer com dores Principalmente nas costas É um problemão Dores musculares nas pernas A noite não foi boa E às vezes você está precisando aí Mudar o colchão Você está precisando ter O repara-sono na sua vida Por quê? Você é aposentado É pensionista Ah companheiro Não tem problema nenhum R$ 79,00 mês Eu estou dizendo isso Que você ouviu mesmo R$ 79,00 por mês Você é aposentado Pensionista Ou LOAS É ligando agora Que você vai ter Todas as informações Liga Você já me ouviu aqui? Então você liga E você vai ter as orientações Aí você vai ver a diferença 0800 87 88 Relaxando seus músculos Vai aliviar as suas dores Você está curiosa, não é? Liga agora 0800 87 88 178 Você vai dormir em espumas Com sistema anti-inflamatório Natural Eu disse Você vai se livrar Dos remédios Você vai se livrar Desses remédios Que relaxam a sua musculatura Para você ter um dia melhor Você vai conhecer As espumas especiais E ainda tem cromoterapia Que são luzes Que o colchão Vai emitir Antes de você dormir É um adaptador Gente É o adaptador terapêutico Repara-sono É uma espécie de colchonete Imagine o colchonete Que você vai colocar Em cima do seu colchão Imaginou? Pois é E tudo isso vai renovar O seu sono Você é aposentado Ou pensionista Ou LOAS Por apenas 79 reais Eu disse 79 reais Você vai ver a diferença Na sua vida Ligue agora 0800 87 88 178 Esse número Entra na sua cabeça Eu quero mesmo Que você ligue E depois eles vão conversar Com você Você vai notar o carinho E você vai ver Durante a conversa O que vai acontecer 0800 87 88 178 O adaptador terapêutico Repara-sono 0800 87 88 178 Qual é a capital da notícia? Senador, eu tenho uma pergunta Até fora do esquema político Sobre a grande crise mundial Provocada por Putin Na briga com a Ucrânia Capital FM 77.5 E via sua mensagem 11 98334577 WhatsApp E vamos para a região De Francisco Morato Você que está saindo de Morato Nesta manhã Acompanhando a capital Saiba de tudo 6h57 na capital Nas ruas da capital A tecnologia Texaco É a principal escolha Das montadoras no Brasil Faça o mesmo Escolha a Avoline Lubrificante Tem que ter o T de Texaco Destaque agora Para um acidente Na avenida Francisco Morato No cruzamento Com a avenida Vital Brasil É no sentido centro Duas faixas Estão ocupadas por ali Esse acidente Envolve um caminhão E uma moto Vítima no local Resgate já acionado O motorista Vai enfrentar lentidão Por aproximação ali Fiquem atentos A partir das 7h Tem rodízio válido Para veículos Com placas sinais 5 e 6 Esses não podem circular No centro expandido de São Paulo Até as 10h da manhã E depois das 5h da tarde Até as 8h da noite A tecnologia Texaco É a principal escolha Das montadoras no Brasil Faça o mesmo Escolha a Avoline Lubrificante Tem que ter o T de Texaco Capital Conectada com o mundo Ligar em você A sua sintonia 77.5 Eu tô ligado Fazendo o seu dia diferente Laércio Maciel Desperta a capital Bom dia Seis horas e 58 minutos Vamos pra lá Gente Atenção Senhores passageiros Vamos embarcar Todo mundo dentro Já vou fechar as portas Vambora Vem O bujão vai sair Vambora 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 Gente usando a tiroleira Viu O que foi Felicidade Adora Todo mundo Por Youtube Youtube 6h59 Na capital Simbora Vambora Felicidade É viver Na sua Companhia Felicidade É estar Contigo Todo dia Felicidade É saber O cheiro Dessa flor Felicidade É saber Que eu tenho Seu amor Felicidade É viver Na sua Companhia Felicidade É estar Contigo Todo dia Felicidade É sentir O cheiro Dessa flor Felicidade É saber Que eu tenho Seu amor Felicidade É saber De verdade Que a gente Se sente Saudade Quando não Consegue Se ver Felicidade É acordar Do seu lado Tomar um café Reforçado Depois sair Pra correr Com você Felicidade É poder jogar Um pando Colar No show Do Caetano Cantar E rodar Até o dia Raiar Felicidade É num fim De semana Tira uma Praia Bacana Com todo Sol De arrasar Felicidade É viver Na sua Companhia Felicidade É estar Contigo Todo dia Felicidade É sentir O cheiro Dessa flor Felicidade É saber Que eu tenho O seu amor Felicidade É viver Na sua Companhia Felicidade É estar Contigo Todo dia Felicidade É sentir O cheiro Dessa flor Felicidade É saber De verdade Que a gente Sente saudade Quando não consegue Se ver Felicidade É acordar Do seu lado Tomar Um café Reforçado Depois sair Pra correr Por você Felicidade É poder jogar O pano Colar No show Do Caetano Cantar Odar Até o dia Raiar Felicidade É um fim De semana Curtir Uma praia Bacana Com um ponto Sol De arrasar Felicidade É viver Na sua Companhia Felicidade É estar Contigo Todo dia Felicidade É sentir O cheiro Dessa flor Felicidade É saber Que eu tenho O seu amor Felicidade É viver Na sua Companhia Felicidade É estar Contigo Todo dia É sentir O cheiro Dessa flor Felicidade É saber Que eu tenho Seu amor Felicidade O que eu tenho O que eu tenho É servir A grande É servir Sete horas, três minutos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, estamos pelo YouTube para o mundo inteiro. A você que está conosco em São Paulo, temos aí 18, 19 graus de temperatura, muito bom dia a você que vai em 77.5, saindo agora. Segundo a meteorologia, teremos sol para o dia de hoje, mas eu já fico assim meio de antena ligada. O que eu faço? Levo uma brusa, uma brusa, bota uma brusa dentro da bolsa, irmão, porque o negócio está estranho. Eu saio de casa já com o dia claro, mas ainda, quando eu vou no quintal, pego uma banana, para eu trazer, está frio. Mas você tem pé de banana no quintal? Não, eu como muita banana. Ah, eu achei, vou no quintal, pego uma banana, achei que você come uma bananeira. Se tiver uma guerra no mundo, três trens que nós vamos ficar em casa com o dedo do bunker trancado por causa da guerra, é banana, pão e ovo. Eu também, eu já comi minha banana hoje também. Amo banana, pão e ovo, não junto necessariamente, o pão com ovo eu como e banana sem o pão, quando eu era menino eu comia pão com banana. Qual banana que você mais gosta? Prata. Eu gosto da nanica. Não. Gosto de banana. E da maçã, e da maçã, mas já enjurei da maçã. Ela prende o intestino. Ah, é? Aí você não vai bem. É, comendo até umas duas, três, não faz mal. Não, não, não. Não. É uma delícia, hein, banana. E comer fibrias. Bater com leite. E aí? Tojo, vitamina de banana com leite, gotojo. E eu fui no médico outro dia e ele disse uma coisa que eu fiquei muito feliz, né? Falei, doutor, eu preciso melhorar as vitaminas que eu tô correndo. Ele falou ainda mais na sua frase, que você ainda tá em fase, sabe o que ele falou pra mim, pessoas? Maciel, come banana, que você tá em fase de crescimento. Eu adorei o que ele falou. Médico, meu brother, pro resto da vida. Você tá em fase de crescimento. Falei, que lindo esse médico. Médico brother, né? Se eu tô em fase de crescimento, vamos comer banana. Com sete horas, cinco minutos, nessa manhã, dezoito graus de temperatura. Nós vamos informá-los agora o que está acontecendo. Porque na Programação Capital, você sabe de tudo. Aqui, em 77,5 mil e 40 e também nas nossas conexões pela internet. IPEC indica empate técnico em São Paulo. Tarcígio, 46%. Haddad, 43%. Governo de São Paulo diz analisar a possibilidade de liberar passe livre nas linhas de metrô CPTM e também EMTU no segundo turno das eleições. 7 e 5. Ministério Público denuncia médico Renato Calil por lesão corporal e violência psicológica no parto de Chantal Vetelho. Polícia Militar registra inicialmente um tiro contra jovens no Parque Bristol, na Zona Sul, como acidente. E família pede investigação. Após devolução de uma Kombi furtada, ONG retoma a ação social com doações para pessoas em situação de rua em São Paulo. E trazendo também o destaque do esporte. Ontem, na Programação da Capital, você conferiu o Palmeiras jogando pelo Campeonato Brasileiro. Dizem a torcida, todos estão falando. E você acompanhou na Programação da Capital Palmeiras e Atlético. E você foi para o gol. E Gamarra e o time inteiro gritou o gol. Assim na Capital. Rômulo centralizou para o Brian. Brian Garcia volta a bola pelo setor de Omega. Esquerda volta para Nico. Nico devolveu o passe lá pelo setor esquerdo. Vai chegando com o Brian. Brian recepcionou, dublou, prendeu, tocou. Boa bola para Matheus Felipe. Escapa na marcação. Cabe até o tiro. Preparou, Matheus. Golaço! Golaço! Gol! Matheus Felipe! É do Atlético Pará. Mas a nação palmeirense é calma. E a virada começou depois e você também acompanhou na programação aqui da nossa Rádio Capital. O Palmeiras ontem fazendo três contra o Atlético Mineiro. Ou melhor, Atlético do Paraná. Com 7x7. E você ficou ouvindo a capital. E você ficou nervoso. E daqui a pouco sabe quem foi, sabe quem fez, sabe quem foi, sabe quem fez. Diga aí, Gamarra. E terça a equipe do Palmeiras. Trabalhando a jogada lá pelo setor direito do gramado. O toque vem. Hendrik que pintou a emoção. Gol. Hendrik. 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 E dessa maneira, ontem o Palmeiras fez 3x1. Você acompanhou todos os gols. Todos os lances. Lance por lance aqui na programação da nossa emissora. Ontem o Palmeiras fez 3x1 contra o Clube Atlético do Paraná. E com isso, fica aguardando resultados. O Palmeiras vai para mais um título. Tudo indica. Mas calma, calma, torcedor palmeirense. Tem muito campeonato ainda pela frente ou pouco, não sei. Mas você fica e segura a onda. 7 e 8 dessa manhã gostosa para você que está conosco. Muito bom dia. Está tomando um cafezinho? Está tomando o que leite? Pô, deu vontade de comer um ovo com pão? Nossa. Um ovinho. Minha filha fazer para mim agora um ovo. Você sabe que eu chego em casa e sou bem tratado, né? Minha mulher fala, meu amor. Sabe como ela me chama? Lá, seu lindo. É o gosto dela. Você vai negar? É o gosto dela. Fala lá, meu marido lindo. E eu já vou catando, né, bicho? Porque eu sou amoroso. Ei, pão com ovo. Não, pão com ovo não. Você está me chamando de pão com ovo? Não, pão com ovo agora, né? Para comer? É. Ô, Lá, meu marido lindo. Tanto amor e carinho. Você me chama de pão com ovo? Não, não, não. O que você falou do pão com ovo deu vontade. Ah, pão com ovo. Dá um cartãozinho. Deu pão com ovo. Dá um cartãozinho para o Jota e buscar um para ovo. Não, desse homem aí. Você está louco, bicicletinha? Não, o João fala que é bumbum de fora. Não, mas não é fora. Não, 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 não. Eu vou estar... Não, gente, não. Chaperu... Quanto é um pão? Quanto é um saco de pão? Não, bicicleta? É, bicicletinha. Deve estar no máximo uns seis reais. É aquele que coça o nariz? Não, não. Coça que eu vi. Não, não. Coça. Não. Coça o nariz e o apo. Ele coça. Coça nada. Coça. Eu estava na rádio... Tem um preparado para você ali. Do Mão no Saco? É, na hora que você ir embora, você come. Como é que eu vou comprar um pão de um bicicleta que o apelido do homem da bicicleta é Mão no Saco? Saco do pão, né? Não sei. Ele está parado aí, os meninos, ó, Mão no Saco. Aí eu falei, que diabo é Mão no Saco? É um saco de quê? Saco de pão. Tá. Sete e dez nessa manhã e nós vamos aí para o nosso... Olha, Laércio e o YouTube, hein? O que foi? Cada dia crescendo a nossa audiência também no YouTube, além do aplicativo Capital com você. O que é isso? O que é isso, esse apoio conosco? Muito bacana. Porque chega essa hora, horário político, o pessoal corre para cá para o YouTube, né? O povo gosta de nós e nós gostamos dele. A programação normal da Capital é um sucesso, ó. O que vocês acham se eu fizesse esse programa dentro da cozinha da casa de alguém? Eu vou, hein? Na sua cozinha. Você quer? Eu entro na sua cozinha e faço um programa daí. Você já está no quarto do ouvinte. Não, no quarto não. Muito bacana. O quarto não vai dar. Mas na cozinha eu faço. Ah, é? Eu faço igual o Globo Móvel que eu fazia no meio da praça. E leva a Isa ainda, né? Fazer uma receita na hora. Levo. Levo. Poxa. Mas tá. Eu estou com vontade de comer pão de queijo. Gente, como diz minha mãe, nossa família não tem problema de coração, graças a Deus, doenças bravas. Mas nosso problema da família é loucura. É. Nós temos vários doidos na minha família. Doidura. A gente adora um doido. Se é uma coisa que a minha família tem, adora doido. Por que isso? Você adora a pessoa que vai lá no YouTube e dá o like? Você gosta? Esse é doido. Não. Não, pô. Pra dar like em nós não pode ser doido. Eu gosto de ser doido. Eu gosto de ser doido like. Né? Você vê que é tarde. Que programa que eu faço de tarde? Então chega pra cá. Quem é que apresenta? Você e o Vini. O Vini apresenta. Eu fico aqui dentro do doido. É. Mas ele é normal? Os dois são. Não, não é não. O Vini é. O Vini é nosso diretor. É criativo. É genial. É extraordinário. Jamais vou falar que... Mas ele é louco. Não, não. Vini, ninguém trabalha em rádio normal, Evê. Bota isso na sua cabeça. Normal trabalha em banco, hospital, hospital, delegacia, policial. Quem trabalha em rádio não pode ser normal. É normal. Quase não bebe. Então acho que... Nós estamos trancados num quadrado como se estivesse tendo um guarda-roupa com microfone. É normal? Normal. Não é? Ficou da acústica, né? O áudio de fora não pode entrar. E o nosso áudio também pode sair. Ângela é normal? Totalmente. Normal. Totalmente. João Ferreira é normal. Normalzão. Ele correia. É. A única coisa que o João é anormal é que ele sente muito calor, né? Não é normal. Mário Duarte. Não, é totalmente normal. Anormal, você quer dizer? Não, normal. Anormal. Louco. Não. Só tem no... Raul Machado. Não, esse é normal. Esse é. Raul põe Botox. Cacá Siqueira põe Botox. E o Cacá Siqueira tá colocando um brinco agora, grande, igual do Bonovox. Acho que é de pressão, né? Ontem eu encontrei com ele aqui. O brinco dele é de pressão? É, acho que é de pressão. Não, ele não é pressão. Acho que na hora de dormir ele tira. Ele quer colocar... Não, acho que é mesmo. Pressão. É, acho que é pra botar pressão mesmo. Só tem... Gente, vai por mim. Um abraço, Cacá. Rogerinho, que agora tá fazendo academia. Tá fazendo crossfit. E tem um podcast também, né? Ele tá levantando pneu. Rogerinho. Fazendo crossfit. Então, isso é um absurdo. Um absurdo. A única lady que nós temos aqui chama-se Maica e Shizak. Essa aí, sim. É uma lady. É, com certeza. Você já viu a Maica? Eu já fui ao teatro, eu, Isabela, Maica. Uma peça. Sabe como a Maica ri de maneira esfuziante? Bem rindo. Nem percebe, né? Bem elegante. Tão elegante. É uma lady die. É um bom dia. Diga bom dia para a Maica. Bom dia, Maica. Bom dia, Maica. Que você tenha um dia lindo. Um bom dia para todos os ouvintes. Isso, um programa. Os ouvintes em geral, tá? Maica e Shizak apresentam todos os domingos. Eu sei que não sabe, mas todo mundo já sabe. Capital no Japão, domingo. E ela traz os entrevistados aqui. Muito bonitinha. É, cada domingo um entrevistado especial. É. E quem é o diretor do programa dela? O diretor do programa dela? É. Se você não souber agora, você vai ficar do castigo no milho na sala do castigo. Acho que é o Vini. É. É normal? Não, é normal. Bom dia, Laércio. Bom dia, Vini. Bom dia. Olha, eu tenho pavor de ir nesses lugares. Eu fui uma vez em Campos do Jordão, no teleférico. Aí uma senhora foi. Eu falei, nossa, pela idade dela como ela foi, eu também vou. Mas daí tive que descer a pé, porque, nossa, eu não conseguia. Muito pânico. Antônia de São Bernardo. Beijo a todos. Ô, Jota, você tá preparada na montanha? Gente, você tá em casa agora? Faz um favor pra mim. Corre na internet. Corre na internet agora pra mim. Faz um favor. Eu vou mostrar pra vocês agora a montanha russa que eu fui nos Estados Unidos pra fazer uma pose pras minhas filhas. Essa aí, Jota. Literalmente essa aí. Eu fui, cheguei lá. Eu tenho família nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, o povo já tava me esperando. E eu retardado aqui, eu sou retardado. Eu, débil mental. Eu, eu, eu. Laércio Maciel. O xarope. Aí pra fazer uma marra pras filhas, pra esposa. Papai, você vai. Ô, papai, vai. Ô, papai, vai. E o xarope aqui, fui na montanha russa. Eu fui na montanha russa. Essa que vocês estão vendo. É a quinta mais agressiva do mundo. E aí, quando eu fui, o azar na hora que eu fui, não tinha fila, Evê. Não tinha fila. Final da novela. Eu fui na primeira cadeira. Essa imagem que você já tá vendo agora aí na internet, olha. Corre no YouTube. Você tá vendo essa imagem? Sou eu subindo. Eu subindo aí. Essa, a primeira cadeirinha. A primeira cadeirinha. E a cadeira dessa montanha russa não é carrinho. É como se fosse uma cadeira da sua cozinha. Você senta numa cadeira. Você não senta num carrinho. Então é a mais alta que a do Hopi Hari? Que... É? Que Hopi Hari, irmão. É o filho do Hopi Hari com o olho fechado. Só abri o olho quando... O Hopi Hari é bebê. Ah, então eu tô fora. Vocês vão agora pra internet que eu vou soltar o vídeo pra vocês acompanharem agora o que eu fiz da minha vida. Pra vocês entenderem. Solta, solta, Jota, o vídeo. Eu na montanha russa. Vai, Jota. Aí é a subida. Você vai subindo. Embaixo tem um parque chamado Busch Gardens. Ó. Você sobe. Tá vendo a mãozinha ali do bonecão? Aí você vai, ó. Chega no topo. Tá vendo lá embaixo, JV? Você... Agora é que vem a desgraceira. A cadeira vai frear. Olha a paradinha. Olha lá. Olha a parada. Agora... Você tá vendo embaixo nos Estados Unidos, meu povo? É? Olha. Tem uma freada. Meu Deus do céu. Calma, JV. Essa hora eu vou... Agora você pensa... Agora. Calma que agora... Ó. Meu pai do céu. Agora. Vamos! Vamos! Olha a queda! Agora. Gente. Gente. Tem doido pra tudo, né? Não. Presta atenção. Vocês não têm noção. É muito... E a hora da água? Passa na água. Daqui a pouco eu acho que vai mostrar. Outra parada. O fígado parece que vai sair pela boca. A água. Cadê a água? Passa pela água e joga um spray de água. Só pra dar aquela sensação que você tá morrendo. Agora. A água aí, ó. Gente. E aí? Você teria coragem? O rapaz da tirolesa foi lá. Né? E lamentavelmente... Fala, galera! Faleceu. Seis horas e dezessete minutos. Passou rápido o dia de hoje, hein? Tá passando voando esse carinho das pessoas conosco. Fala, galera! Dá seu recado, povo! Bom dia, Laércio. Bom dia, Ângela Everaldo. Ouvinte da Rádio Capital. O meu almoço. Quanto vale o óleo? Um bateu. Bateu a você também. É. Já tô me preparando pra terra nostra. Vai! É. Quanto é... Quanto que vale meu óleo? Hã? E por aí afora. Ah, é? Ô, menina, eu tenho nojo de ovo. Meu Deus! Ovo! Leite! Deus que me perdoe. Eu ainda como o ovo cozido. Hum! Uma vez na vida, tô na morte. Banana! Peguei trauma. Foi? Fiquei 14 meses esperando a criança. Da última vez, não. Mas você come o quê? Agora, leite com nescau. Meu Deus! Quando a pessoa fala, tô fazendo o ovo mexido. Ai! Pra pôr num pão quentinho com leite, com nescau, que ele já... Eu falei, ai, nunca mais, gente, vocês me falam dessas coisas. Não gosto. Eu gosto de banana. Mas tá difícil. Tô sabendo. E por aí afora vai, né? Olha, um beijo. Um bateu. Bateu. Bom, beijo. Eu mesma. Ô, Monique. A internet das rádios. Monique, deixa eu te falar uma coisa. Ai, eu tenho que parar com isso. Isso é muito chique. Monique de Lima Duarte. Beijo pra todos. Você tinha que falar assim, Monique de Milão. Monique de Roma, né? Acho que ela gosta... A Monique sabe o que ela gosta? A Monique, ela gosta de um risoto, de trunfas e uma taça de vinho branco. Eu já acho que ela gosta de baião de dois, viu? Monique? Isso é chique, desviajada, meu filho. Você deu a volta ao mundo isso aí. Depois dessa, só ouvindo o Natanzinho. Ah, Natan? Tem cabaré essa noite. Bom dia! Fica aí! Eu vou ali rapidinho mudar a chave dos trens todos e nós continuaremos aqui pela internet. A Angela tá chegando. O sol tá brilhando, gente. O sol tá brilhando já. Tá. Brilhando. Continue aqui na capital. Sabe o que eu comi agora? Tapioca com queijo. Rodeio. Ah, não? Vocês estão muito frescos. Capital. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar num rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Até escuta a sua vida, eu vou por vida e cá. Agora eu tô sobero, eu vou gritar pra todos. E tem que acabar essa noite. E tem que acabar essa noite. Vai ter, viu? Vai ter, viu? E tem que acabar essa noite. Ai. Ui. E tem que acabar essa noite. Tem? Olha aqui, tem que acabar essa noite. Meu convidado, você. É o Natanzinho. Ai, o que Deus? Esse cajão mesmo calcinho, viu? É o Natanzinho, meu rapazinho diferente. Prepara aí, meu filha. Que hoje é dia, hoje tem. Bora. Vamos que vamos. Os teus pais amem, aceitem tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca suportou. A partir de hoje, nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir indicar. Agora eu tô sobeiro, eu vou gritar pra todos. E tem que acabar essa noite. Oi. Vai. Tem que acabar essa noite. Na Brasil. E tem que acabar essa noite. Fui. Tem que acabar essa noite. Bora de bateria, Fibini. E tem que acabar essa noite. Vai ter, viu? Olha. Tem que acabar essa noite. Não, casou, né? Não, no interior é baile, né? A gente fala, né? Era cabaré. Baile era na casa de Dona Bete. Dona Dalva tinha baile. Essas coisas, não. Nunca fui, não. Nunca fui no cabaré? Não, já ouvi falar, mas nunca fui, não. Não. Eu ia num cabaré aqui na Lapa. Sabe é um bairro da Lapa aqui? Ali perto da rua Catão. Cabaré de Alguinha Mão de Luva. Você quer que eu traga ela aqui hoje no Cuncadinha? Qual? Olga Mão de Luva. Não. Nunca foi? Não. Você nunca foi no cabaré de Alguinha Mão de Luva? Nunca fui. Nem sei o que é isso. Tem foto sua lá. Não. Todo mundo de rádio foi no cabaré de Lourinha. Não, no meu tempo, quando eu cheguei aqui já tinha fechado. Menino, era uma coisa louca o Minha Mão de Luva. E você sabe quanto... Era jovem, né? Porque o menino tá dizendo que tinha cabaré essa noite. É. Todo interior tá um cabarezinho. É. O pessoal fala mesmo. É. É, mas... E são pessoas queridas numa sociedade que vive com esses... E você vai fazer o quê? Matar? É, vive da noite. Oxi. Dançar o forrozinho. Olha a música do Menino Sucesso. Sucesso todo o Brasil. Sucesso. Até fora do Brasil. Natanzinho, o cabaré. Muito bom. Beijo pra todos vocês. Com sete horas e vinte e quatro minutos, essa audiência gigante. Povão de canapicuíba. Um beijo pra comunidade inteira. Que esperta! Amanhã, cedo, vou trazer pra você quentinha tapioca com queijo coalho. Não, eu recuso. Não dá, eu agradeço, mas... Por quê? Não come? Eu não gosto de tapioca. O sol. Não. Tapioca? Aqui do lado tem aqui um carrinho aqui. Não, isso não é moço. Moço. É uma delícia. O Jota vai comprar pra você. Não, é o Mão no Saco? Não, é a filha do rapaz da bicicleta. Vende aqui do lado. É tudo a família. Mão no Saco, mão no nariz. Não dá o apelido da família. Mão no Saco. O cara acorda de manhã, sai do meio das comidas. Eu vi. A barraca dele tava fechada, ele levantou, a barraca começou a funcionar. Onde ele tava dormindo? Na casa dele. Dentro do pão? Não. Eu tô falando? Uma delícia. Você vai... O Jota... Eu não gosto, mas experimentei. Eu vou trazer de minha casa pra você. Eu não gosto. Tapioquinha. Não. Quem gosta de tapioca tá chegando daqui a pouco, quem ama tapioca. Ângela? É. Oxe. Agora, por que você não gosta de tapioca? Não sei, enjoei, eu acho. Rico? Não, enjoei. Nossa, eu odeio. Eu odeio, eu prefiro pão de queijo. Queijo coalho? Não gosto. Banana prata? Pão de queijo Minas mesmo. Banana prata? Não. Gosto de banana nanica. É casado? Sou bem casado, graças a Deus. Sua mulher se suporta? Me ama e me suporta. Eu vou pro intervalo e vou ter um DR aqui com esse moço, porque tá demais. Não come tapioca. Você veio de lanjurri? Se fui pobre, nem me alembro. Saí correndo. Não sobe mais de escada, só de elevador. É, exato. Se fui pobre, nem me alembro, né, Everaldo? É, muito bem. Eu não vou, tapioca. Nossa, que homem enjoado. Deus me desce. Sete horas, vinte e seis minutos. Mandar um beijo a Rogerinho, que está na academia fazendo crossfit nesse momento, junto com o João Ferreira. Um beijo aos dois que estão fazendo aqui smartfit. Os dois. Você viu, menino? Eu gostei. Foi da roupa que os médicos mandaram ele usar. Legal, né? Os dois fazendo crossfit. Os dois crossfit. Que coisa bonita. Você é fofoqueiro, hein, Lars? Eu não sou fofoqueiro. Bom dia, hein? Eu relato o mundo social. Bom dia, hein? Sete e vinte e seis na programação aqui da nossa capital. A boa energia e o seu astral. Laércio Maciel. Desperta a capital. Bom dia. SOS Previdência, com a doutora Maria Faiocchi. Você sabe o que são doenças isentas de carência do INSS? O INSS ampliou a lista de doenças que dão direito ao auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e a aposentadoria por invalidez, também chamada de benefício por incapacidade permanente, sem que seja necessário cumprir a carência mínima de 12 meses de contribuição para os benefícios. Desde o dia 3 de outubro, o acidente vascular encefálico agudo e o abdômen agudo cirúrgico passam a integrar o rol das enfermidades, que dão benefício mesmo sem que o segurado tenha feito o pagamento mínimo de 12 contribuições. E se você tem dúvidas sobre esse ou qualquer outro assunto da Previdência, entre em contato pelo WhatsApp 011-965-01-10-00. SOS Previdência, com a doutora Maria Faiocchi. Capital, mais você! Futebol Capital, em um minuto. Oferecimento, cerveja proibida por um malte. Quem bebe entende, beba com moderação. Eleve seu conceito em impermeabilização. Use Draico, a marca do guarda-chuva vermelho. Draico e Veda Tudo, uma família que não para de crescer. Sete horas, vinte e oito minutos e vamos aí com as informações. Dessa manhã já temos problemas para uma cidade. Cidade essa com seus quarenta milhões no estado. Quatorze, quinze, dezesseis, sete milhões de pessoas transitando neste começo do dia. E lembrando do rodízio municipal para veículos com carros, placas finais. Cinco e seis, sete e vinte e oito. E vamos aí trazendo as informações do esporte. O esporte com destaque na programação do Desperta. Diga aí, Douglas! Um excelente dia para você, meu amigo Laércio Maciel. Dois jogos abriram a trigésima quarta rodada do Brasileirão. No Maracanã, com muita reclamação santista para a arbitragem, o Flamengo passou pelo Santos. Três a dois, Pedro Marinho e Arrascaeta marcaram para o time carioca. Alex e Carabajal descontaram para a equipe santista. O Flamengo, no sábado, decide o título da Copa Libertadores contra o Atlético Paranaense, que ontem, na Arena da Baixada, viu a série de quinze jogos de invencibilidade chegar ao seu final. Furacão saiu na frente no primeiro tempo. Matheus Felipe marcou um golaço de fora da área. Mas, na segunda etapa, Scarpa, Hendrik e Gustavo Gomes viraram para o time verde, que chegou, assim, a setenta e quatro pontos. E se o Corinthians, que pega hoje o Fluminense, e o Internacional, que recebe o Ceará, perderem na rodada, o Palmeiras será considerado já o campeão brasileiro. O próximo compromisso do Verdão será no feriado, dois de novembro, às quatro da tarde, no Allianz Parque, quando vai encarar o Fortaleza. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Olá, galera! Aqui é o Eber Lima. Quarta, quinta, sábado e domingo, rola a bola no futebol da Capital. Até lá! É tempo de chuva, bate o desespero, fita Traico protege e você economiza o ano inteiro. A Traico protege com inovação, tecnologia na palma da mão. No tempo da chuva, no tempo molhado, a fita é Traico, tá dado o recado, unidade aqui não! É tempo de chuva, bate o desespero, fita Traico protege e você economiza o ano inteiro. Contra a umidade e infiltração, a fita é Draico, a mais vendida do Brasil. Ei, você que sofre com dores na coluna, artrose, hérnia de disco, má circulação sanguínea, entre outras, você sabia que existe uma forma de se tratar enquanto estiver dormindo? É isso mesmo! Conheça o ReparaSono. O ReparaSono é uma espécie de colchonete que vai por cima do seu colchão. Você receberá as massagens que trarão alívio às suas dores. Ligue 0800 87 88 178. 0800 87 88 178. Oi, amadinha! Você quer emagrecer até 6 quilos por semana sem ficar flácida e não voltar a engordar? Chegou o Moro Seca Barriga e agora nessa mega promoção relâmpago, corra! Ligue agora no 4112 8683, 4112 8683 ou 981180021. Moro Seca Barriga! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nas ruas da capital. Oferecimento. Já conhece o gringo? Baixe o Super App que simplifica a vida do motorista para consultar CNH, garantir o CRLV digital, pagar IPVA e mais. Destaque para a Marginal Tietê. Trânsito carregado já no sentido Castelo Branco desde a ponte Aricanduva até a passagem pela ponte Cruzeiro do Sul. Esse trânsito volta a ficar intenso ali no acesso à rodovia dos Bandeirantes e vai assim pelo Cebolão até o acesso à rodovia Castelo Branco. No sentido contrário, intensidade a partir da rodovia Anhanguera até a ponte do Piqueri. Depois o caminho é tranquilo. A Marginal Pinheiros tem trânsito carregado também no sentido Interlagos, desde o Cebolão e vai assim até a passagem pela ponte Cidade Universitária devido ao excesso de veículos. No sentido Castelo Branco, quem está na Marginal Pinheiros enfrenta intensidade já na Miguel e Unes. Esse trânsito piora ali na ponte João Dias e vai assim até a ponte do Morumbi. Depois o caminho é livre. Já conhece o gringo? Baixe o super app que simplifica a vida do motorista para consultar CNH, garantir o CRLV digital, pagar IPVA e mais. Capital, conectado com o mundo. Obrigado em você. Capital 77.5 FM Show tristeza! O Aércio Maciel dá o tom de como será o seu dia. Desperta, Capital! É fofoca? Ou é notícia? Sete horas e trinta e dois minutos. Obrigado por essa avalanche querida de pessoas que vão seguindo a todos nós no rádio. No rádio. Jamais esqueceremos o rádio. Sei lá para onde nós estamos, né? Não tem mais noção. Perdi a noção já. O desperta chega aí. Eu não sei mais onde. Pé do morro em cima do pé do goiado. Dentro de banheiro. É, o povo é terrível. E aí, Angel? E aí que eu já estou aqui trocando... O que é isso no seu braço? Aonde? Um bracelete? Não, isso aqui é um bracelete. Bonito. Menino, sabe o que acontece? Aconteceu. Eu tive um apuro logo cedo, rapidão. Foi. E aí eu tive que usar uma coisa chamada... Passa a mão aqui no meu dedo. Vê a textura. Durante a ser bonder? Não, tá meio duro? Bonder. Bonder. Cafou o sapato? E aí, sim, fui dar uma coladinha no sapato. Não foi. Fui sim, e aí? Coloquei lá uma algodão. Eu colo muitas coisas. Aí colei o sapato. Prestou? Beleza. Vai soltar. Tá aqui no pé. Aí, menino. Ok, aí vim aqui para a empresa. A gente registra o dedinho. Para falar que tá aqui. Exatamente. Não registrou. Não registrou. Aí eu já pensei, é ver, bom dia, os nóis. Bom dia. Eu não tenho isso aqui, né? Tá tudo queimado. Deixa eu passar o crachá lá. É, eu tava sem, aí eu quis botar o meu dedo. Péssimo exemplo. Aí eu fiquei assim, igual um piano. Plim, 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 plim. Péssimo exemplo. Aí eu do meio... Rolou o sapato, então? Valeu, bichão. E hoje foi o dia do sapateiro, né? Um abraço a todos os sapateiros. Meu pai já foi sapateiro, né? Quem foi sapateiro também? José Beto. José Beto foi sapateiro. José Beto. Profissão maravilhosa. Profissão maravilhosa. Bora trabalhar? Bom, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Você falou, bom dia a todos, você falou essa questão de digital. Sim, a digital. E uma vez eu fui com um amigo meu, ele foi fazer o título de leitor. Não lia? E ele é dependente químico, como você disse. E realmente não lia. As digitais falhas todas, todas faltando umas partes assim. É uma realidade bem absurda mesmo. Triste, né? Tá vendo, gente? Obrigada, Jean, por me... Tá vendo? Por me repreender assim, né? Em rede nacional e internacional. Só falei nó e alguém se sentiu ofendido. Desculpa, dependentes químicos. É assim que é a família, ok? Ô menino! Menine, deixa eu falar. Santos, deixa eu falar bem. É mentira. Vocês contaram o cabaré de tira, é roubado, então. O Natanzinho, pra quem gosta, pra quem ama. Vai fazer o Fantástico Mundo de Natan. É o nome do show dele. O Fantástico Mundo de Natan. É a gravação do primeiro DVD desse moleque. E vai ser na Praia de Iracema, em Fortaleza, de graça. Já fui lá, já fui lá. Eu queria só a passagem. É bonita. É bonita, Iracema. É gostoso, é bonita. Boa viagem, Iracema. E esse menino é muito família. A mãe dele se curou de um câncer. E aí, semana passada, ele foi lá no hospital, doou não sei quantas mil cestas pro povo, pro povo carente. É a coisa mais bonitão. Natanzinho, tô te curtindo, viu? Eu adoro um brega. Tu gosta, né? Eu também gosto. Eu adoro contradizer a sociedade. Adoro um brega. Chegar em shopping, sempre com carro alto, com brega. Adoro. Adoro. Agora! Agora, de brega pra brega. Adoro. Ainda mais com o meu carro. É, né? Aquele blindadão e só... Aí, ó. Aquele blindado no estacionamento. Caboclo, fala assim. Chegou esse baianão brega. Aí eu boto pra adora. Aí sai aquela muia minha com um metro de altura. Aquelas pernona. Adoro. É isso aí. Lala, toca aqui. Adoro. De brega pra brega. Vamos. E bufar em escada rolante. Amo. Quem apaga, Maciel? Hã? Nada. Vando. Fala. Vando foi um dos reis também do brega, né? Do carçola. Pra quem não leia... Ele adorava cheirar o fundo. Ele me falou isso. Ele amava cheirar fundo de carçola. O que era? Era tipo noia. A gente pode dizer que o finado vando era tipo noia. Da carçola? Hã? Não sei. Ele fazia assim, ó. Ó. Nas carçolas. No show. Eu vi. Menino. Maravilhoso. Tudo isso pra falar de quem? Você já jogou carçola no vando? Não. Ele contava que tinha carçolas novas, carçolas semi-novas e carçolas... E eu acho, não. Eu já vi ele contando que tinha fãs que tiravam ali na hora e já jogava Everaldo. Que absurdo, né? Absurdo o quê? Não. Você tá morando aonde? Dentro do guarda-roupa? O cara não come tapioca. O cara... Eu nunca ouvi ele perguntar se eu fui em cabaré. Eu nunca ouvi falar isso aí? Já ouvi falar, mas nunca foi. O cara não foi no cabaré. Eu vou levar você na porta. Na porta. No interior não tinha no meu tempo. Eu vou levar você Alguinha, mão de luva, na lapa. Você conheceu? Aí ele me rapa lá lá. João Ferreira. Tinha cartão black. E Alguinha... Alçaí de Campinas. Olga, mão de luva? Várias camadas. Parece que o tio relembrou aí. Então, gente... Eu trouxe o Vando pra falar de um novo brega. Quem é ele? Que parece que tá virando o rei das calçolas. Ele fez um show em Arthur Nogueira. Conhece? Sim. Linz. Eu falei de Linz, Arthur Nogueira? É? Nunca ouvi falar de Arthur Nogueira. Meu! Nossos ouvintes... Não ouvi falar de Arthur Nogueira. Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, não. O Arthurzinho, que cantava Jovem Guarda. Arthurzinho, menino. Ele tá morando dentro do lado da roupa. Eu quero falar do Luan Santana, Jota. Fez um show em Arthur Nogueira e recebeu chuva de calçolas, calcinhas antiaéreas, calcinha de morango, calcinha... X-O-7. X-O-7, calcinha de moranguinhos, calcinha sabor bacalhau. Jota! E aí, menino, Luan Santana com aquele monte de calçola, aquela... Coisa toda e a... Por que meus peitos tá ficando assim, parecendo de mulher da banheira do Gugu? Para! É o frio, é o frio. É que é só falar nesses assuntos, você já fica mais desperta, capital. Então, Luan Santana fez o show em Arthur Nogueira e aí... Ei, menino! Olha as calçolas! É isso, irmão. Nós vamos daqui pra melhor. Só pode ser nova, né? Pode ser coisa usada. Por que não? Por que não pode? Deus me livre? Nojeira, por que? Não, é o Everaldo realmente. Tá morando no Guadalupe. Acho que eu tô ficando pior que o Magu. É uma nojeira isso aí. Quem? Magu? Magu? Magu tá meio nojento pra chuva. Ei! Histórias! Então, Luan Santana é o novo rei das calçolas. E ele tá te ouvindo agora, que ele trabalha agora no psiquiatria do hospital. É o rei das calçolas. Pode deixar esse fundo e ver que eu quero falar da aniversariante de ontem. Cinquenta e seis anos. Sim. Narcisa. O Tamborideg? Sim. Maravilha. A gente entrevistei várias. Ela é muito louca mesmo, na vida real. Chegando é assim. Ai, que loucura. Ai, que badalo. Dorme com o esbugarada. Ai, fez a festa. E é aquela do programa da Eliana? Não, ali é a cópia. Ali é o Tiago Barnabé. Maravilhoso, por sinal. E aí, fez a festa dela ontem, lá no Copacabana Palace. Ela mora lá no Copacabana? Mora, a família tinha dinheiro lá. Mas tá falida? Eu acho que não. E aí, calma, Jota. Ela faz o que na vida? Vivo de rendimento, querida. Vivo de rendimento. É igual os escarpas. Ah, é? Como é, querida? Mas ela fez um negócio, assim, ela é tão louca. Mas ela fez um negócio que eu tirei o chapéu. O que foi? O que foi? O que foi? Proibiu um negócio lá na festa dela. Tirar certo. Adivinha o que ela proibiu? Vai, chuta. O que é Narcisa? Você dá a cabeça da Narcisa. Narcisa faz uma festa badalo e proíbe... Foto. Política. Opção B. Música. Proíbe música. Opção A sua foi foto do EV Música. Não, solta aí. Eu gostei disso, Jota, que ela fez. Que foi proibir que as pessoas falassem sobre política. Amei. Eu amei! Amei, Narcisa. Por favor, não falar de política. Fazer uma festa e não falar de política não tem graça. Ah, então você não vai na minha. Você tá morando no guarda-roupa. Cara, ninguém aguenta mais, meu. Tá todo mundo contando isso. Deu pra chegar domingo. Você gostou da minha frase ontem, né? Ah, não. Depois eu vou te dar uma cópia. Vou te mandar uma cópia. É, ali é outra coisa. Mas, Narcisa, tô contigo. O povo tá chato pra caramba. Eu tô pra mandar o povo ir a M. M? Sabe? Não aguento. Quando acabar a política, eu vou falar uma frase de um grande pensador sobre a fralda e a política. Não, nem precisa nem concluir. Então, assim, Narcisa, você arrasou, tá? Muito bom. Então, muito bom. Agora... Que badalo. Que badalo. Dá tempo demais, né? Dá, dá. Depois a gente faz o break. Mais uma. Então, mais uma. Mais duas. Mais uma. É o seguinte. Ontem aqui, nós estamos juntos. Eu recebi um boletim de ocorrência. E aí eu falei muito por cima. Que era um assunto bem delicado. E assim, é um assunto notícia, mas se envolve muita fofoca também. Que foi a Cíntia Bravanel que tomou um pau do namorido dela. O quê? Tomou uma surra do namorido dela. A gente falando, estamos juntos. E aí o cara... Não, não tem nem imagens. Que daí tem que ser muito sério. Aí assim, ontem só falou sobre isso. A Cíntia Bravanel, a mãe do Tiago Bravanel, que fez um B.O. no mês passado contra o namorado, o namorido dela. É uma senhora já, né? Ela já é uma quê? Uma cinquenta? Por aí. E assim, tudo bem. O cara mais novo e tal. Aí o cara falou que estava se defendendo dela. Que ela é muito possessiva. Que ela é muito ciumenta. E que assim, os roxos que apareciam nela foi tudo defesa. Mas teve a agressão das partes. Teve a agressão física, das palavras, das partes. Aí fui conversar com uns colegas aí, lá daquele teatro. E fala assim, que ela é sempre em relacionamento abusivo, tóxico, sabe? De muita briga, de quebração. O menino falou alguma coisa? Ninguém falou nada. Abafa o caso. Abafa o caso. Gente, você imagina uma Bravanel, né? É por isso que eu digo para as pessoas. Independentemente das relações, vamos cuidar da mente. Da mente. É muito complicado. O negócio é agredir pessoas. O nosso amor acabou, não acabou? Viramos amigos? Ou nem isso? Então, vamos dar tchau, vamos segurar a onda e beleza. A gente acha que isso acontece aí, não é? Nas periferias. Lá na minha rua, na quebrada, exatamente. É que na quebrada, irmão. É que muitos aí são abafados. É que na quebrada dá polícia na porta, dá treta. Dona Lourdes já abre a janela. Nas casas do rico tem paredão, né? Você não vê as tretas. Mas a gente lamenta. É lamentável. E muitas vezes chega na delegacia, abafa o caso. Então, era para abafar e vazou, tal. Triste. Não só porque ela é brava, né? Mas porque a mulher, o rapaz também. O cara. Lamentáveis as relações. Isso não dá. Eu também não aguento mais isso também. Eu também não aguento. Agora, só para finalizar, que assim, tem que registrar, né? Ontem eu achei uma emoção tão grande lá no JN, quando o Bonner e a Renata deu a morte da Suzana. Faleceu. Nas Polini. Quem é aqui de São Paulo? Ela é do Rio, né? Talvez não saiba quem é. Agora o Carioca. Conhecia bem. Conhecia bem. E adoro ontem, que eu vi na cara do Bonner. Globo Rio, as meninas da Globo Rio, da CBN Rio, tinham muita amizade com ela. Eu não a conhecia, mas eu conhecia no trabalho. Ela era um canuto do Rio de Janeiro. É isso. É isso daí. Eu sempre achei que ela fosse isso. O canuto de saias. A Renata lá da Record, a mesma coisa. Naquele mesmo naipe de matérias. Então, assim... Matéria atreta, matéria confusa. Ela vai na casa do povo, dorme na casa do povo. Andava de carrinho de rolemã. Sobe em árvore, cirro. Doida. Rola na lama. E ela já sofre com esse problema há muito tempo. E aí, no final de semana, teve a filha dela, a Júlia, filha única. É, já estava mal desenganada. Estava pedindo orações. E aí veio ontem a notícia da morte. A menina está órfã, né? Que eu não lembrava que a... O pai faleceu em 14. É, eu não lembrava que a Suzana era casada com o Maurício Torres. Então, assim, tudo muito triste. E o pai também, que foi um grande repórter do esporte, tinha ido para a Record. O pai dela? É, acho que foi a Record um ou outro aí, depois. Triste tudo, né? Tudo muito triste. Então, fica aqui o nosso carinho, o nosso sentimento. É. Bom. Nosso amor, é isso, tá? Maravilha. Nós vamos para o intervalo, gente. E voltamos daqui a pouquinho. Um beijo para todas as... Vocês estão precisando de saúde, energia, nosso carinho, nossa alegria um pouco para vocês. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já, tá bom? Fazendo o seu dia muito melhor. Laércio Maciel. Desperta, capital. Bom dia. Desperta, capital. Tamo junto. De segunda a sexta, às nove da manhã. Tamo junto. Duas pontes desabaram na BR-319 no Amazonas. Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Mas no ano passado, Tarcísio, quando ainda era ministro do Bolsonaro, se gabava do trabalho feito naquela estrada. Na BR-319, que nós tivemos, fizemos um grande trabalho de manutenção no ano passado. Mas Tarcísio já sabia dois anos antes dos problemas. Ele foi avisado. Tarcísio mostra mais uma vez que é ruim de serviço. É essa incompetência que você quer para São Paulo? Com ligação juntos. Capital FM, 77.5. Na hora de votar, atenção. Primeiro ano, Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro ano, Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Ó, tem que decorar. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Com ligação São Paulo, por mais. Atenção, senhores passageiros do voo. AM 1040 do Boeing 77.5 FM. Se preparem que todos os domingos, às 10 horas, embarcamos com destino ao Japão. Conheceremos a cultura, a culinária e muitas curiosidades. Já estou com as suas passagens em mãos. Capital no Japão. Oferecimento, Sone da Perfumaria. Revelar beleza, despertando vidas. Te espero para o embarque. Sone da Perfumaria. A casa da sua beleza é aqui. São 38 lojas com os melhores produtos esperando por você. Conheça também a nossa loja online. Acesse soneda.com.br. Sone da Perfumaria. Revelar beleza, despertando vidas. Coligação PLPP e republicanos. Você é aposentado do campo ou da cidade? Você é trabalhador que contribui hoje para ter a sua aposentadoria digna? Não corro o risco de perder o seu dinheiro. Quero me dirigir a você, idoso no Brasil. Você que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido para você o teu salário. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo. Em nosso governo, o respeito com o idoso. Bolsonaro 22, presidente. Quer promover o seu produto ou serviço e não sabe onde divulgar? Anuncie aqui na Capital. Acesse nosso site. capitalcomvocê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11992934407. Capital com você, empreendedor. Transformando o seu sonho em realidade. Capital FM. Você que sofre para pagar as contas e o mercado. Você que é aposentado. Você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o décimo terceiro e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais. Brasil da Esperança, PT, PC, Pessoal, Rede, Solidariedade, Agir, Avança. No Facebook, no WhatsApp, no seu rádio, Soldar. Capital FM. Nas ruas da capital. Oferecimento, drible os juros com a Embracom. Seu carro novo ou casa própria vão entrar em campo. Faça um consórcio com parcelinhas que cabem no seu bolso. Embracom, sempre o melhor lance. Laércio Maciel destaque para a Avenida dos Bandeirantes. Trânsito difícil no sentido marginal Pinheiros, a partir ali do viaduto Aleomar Baleiro. Tem uma ocorrência por ali. Então o motorista já vai enfrentar a intensidade desde ali do túnel Maria Maluf. Esse trânsito segue assim até a passagem pelo viaduto dos Bandeirantes. Melhora um pouquinho e volta a ficar ruim a partir do viaduto Santo Amaro, indo assim até o acesso à marginal. No sentido Anchieta Imigrantes, quem está na Avenida dos Bandeirantes vai fazer um bom trajeto. A Avenida Indianópolis funciona como opção. E o corredor do jornalista Roberto Marinho também, apesar do trânsito intenso já. Dribble os juros com a Embracom. Seu carro novo ou casa própria vão entrar em campo. Faça um consórcio com parcelinhas que cabem no seu bolso. Embracom, sempre o melhor lance. Capital, conectada com o mundo. Iriane você. Laércio Maciel, positivismo no ar, desperta, capital. Qual é o teu chique? O meu chique não é peixe. Vou ficar em silêncio. Silêncio, é exatamente. Dona menina pediu. O nome dela? Taurino. Aurinda? Auriana? Ariana. 21 de março a 20 de abril. Oportunidade de trabalho aparece no teu jogo. Crescimento, expansão. Então seja notado no seu meio profissional, tá? A cor é cinza, Arianos. Olha aí. 21 de abril a 20 de maio. Excelente momento pra você, Taurino, enfrentar um desafio ou superar um obstáculo que você tá evitando já faz um tempinho. Não deixe pra depois. A cor é preto. Eu quero. 21 de maio a 20 de junho. Olha, momento de reflexão profunda, Geminiano. Teu jogo tá dizendo que é importante você se isolar, procurar dentro de si o que lhe causa insatisfação. Aí eu só lembro do Pão de Açúcar. O que te faz feliz? Eu adoro essa propaganda. Ele tá pagando? Então se recolha. Não, ainda não. A cor é rosa. Gêmeos, o que te faz feliz? 21 de junho a 22 de julho. Tô calado. Câncer, você vai receber recompensa pelo seu trabalho. E não é só em grana não, tá? Grana é importante, mas você será muito bem recompensado. Vemos aqui uma realização profissional. A quarta será de felicidade cor marrom. Nossa. 23 de julho a 22 de agosto. Quarta-feira, Leonino. Recarrega as energias, sabe? Com momentos de silêncio também, tá bom, Leonino? Trabalha os sentimentos positivos dentro de você. E deixe que o tempo leve as mágoas para as profundezas, tá? Esqueça mágoas do passado. A cor é amarela. Estou em silêncio. Você também. Virgem. 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem. Seja a sua prioridade, tá? Não vai falar seja aqui que a rádio fecha. Seja a sua prioridade. Você, em primeiro lugar, é preciso agir com coragem e fazer o que precisa ser feito em nome do seu amor, tá? E tome aquela decisão lá. Vergem. Vai, Monique. 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, olha ele. Havaiano voluntário. Libriano, o jogo tá falando sobre ser voluntário. Fazer um trabalho voluntário, tá? Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, mas eu não... Dê o seu tempo. Tire cinco minutinhos pra dar uma palavra pra alguém. Mande uma mensagem de positividade pra alguém. Isso daí já é um trabalho voluntário, tá? E você vai receber de volta todo o amor necessário. Rosa. Desse mundo. Desse mundo. Estou em silêncio. Alô, Rosângela. Vai aí, Vê. Vem, venceu. 23 de outubro a 21 de novembro. Estou em silêncio. Escorpions. Já estão reclamando do meu silêncio. Não, para. Vou ficar no silêncio. Coragem. Ousadia. Fuja de padrões autodestrutivos, tá? Não permita que interfiram no seu caminho. A cor é roxo. Sagitário. Vamos lá. 22 de novembro a 21 de dezembro. Olha aqui, Sagitariano. Co-criar. Um dia você fala sobre co-criar? Você já co-criou? Já. O que quer dizer co-criar? Você imaginar, imaginar que quer. Você jogar pra universo. Você ver do jeito que você quer. Eu quero assim, assado, com detalhes. Que aí a coisa acontece. Que bom. É isso? É. É isso aí? Continuo no silêncio. Então, Sagitário, você tem um sonho. Visualize. É uma casa que você quer. Então, veja o quintal. Veja os quartos. Imagina na tua cabeça a cor. Acabou o efeito do remédio? Imagina a cor da casa. Imagina tudo. A cor é laranja. Interrompendo o signo, mandando um beijo para a Rosângela Maria. Laércio, hoje tem feira na minha rua. Quero um pastel, eu te levo. Beijos, amo vocês. Qual o sabor? Giló. Por que ela brincou assim no final? Você merece, Gilózão. Pastel de ló? Vamos falar para quê? Capricórnio. 22 de dezembro, a 19 de janeiro. Alô, Tia Lea. Caprica, não tenha pressa nessa quarta, mas também não perca tempo. Mantenha uma rotina saudável, durma bem, se alimente bem, se organize, reze, pratique atividades. A cor é amarela. E quem agora? Aquário. 20 de janeiro, a 19 de fevereiro. Aquariano está mais lento hoje, está devagar, mas assim, vai lá, Aquariano, devagar e sempre. Não deixe de caminhar, caminhar que é o importante, tá bom? Devagar você chega longe e não se cobre muito, não. A cor é preto. Para quem agora? Peixinhos. 20 de fevereiro a 20 de março. Olha, piscianos, Bruna Dores, um beijo para você. O pisciano pode estar um pouco fora do ar nessa quarta, não deixe que essa energia aérea te leve para muito longe, tá? Uma atividade física é muito bem-vinda. A cor é cinza. Ângela, rapidamente, você que está agora, corre no YouTube, que estão pedindo para eu colocar a montanha-russa que eu fui. Solta aí ver a montanha-russa onde eu fui. Essa aqui. Aí a parada da descida. Desce! Eu e Isabela na montanha-russa. Vai! Para! Está se sentindo no carrinho? Viram que é extraordinário? Os parafusos soltaram na minha cabeça agora. Nós vamos fazer uma promoção aqui. Vem conosco na montanha-russa. Tem a manha de fazer uma promoção dessa? Nós vamos levar o ouvinte num parque que tem aí, para andar de montanha-russa. Ai, para, 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 não aguento mais. Chega, chega, chega. Para, 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 para. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já nessa alegria para você que está conosco. Tem sol já na cidade, a temperatura está de quanto aí? Fala para o povo. 18 graus de temperatura. Estou morrendo. Tem a manha? Para, para. Corre no YouTube, corre, 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 corre. Chega, chega. Eu vou para o intervalo e volto já já. Diferente de todas. Capital FM. Sem comparação. Hello. Olá. Bonjour. Tchau. O Governo de São Paulo tem vagas abertas para estudantes da rede estadual nos 167 centros de estudos de línguas, espalhados por todas as regiões do Estado. São cursos de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim e japonês. É a sua chance de se preparar ainda melhor para o futuro, porque falar outras línguas é falar com o mundo. Acesse educação.sp.gov.br e matricule-se gratuitamente. Governo do Estado de São Paulo. Olá, ouvinte. Estamos no mês do Outubro Rosa. Você sabia que mulheres acima dos 21 anos devem fazer o autoexame das mamas mensalmente? E acima dos 40, devem fazer a mamografia uma vez por ano. Você já realizou o seu exame? Prevenir é marcar compromisso com amor. Outubro Rosa tem apoio da Capital FM 77.5. Conectada com o mundo, ligada em você. A hora é agora. É, Outubro Rosa. Paz nas eleições é o grito que une todas as torcidas. Porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas, mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou. O segundo turno vem aí. Vamos votar em clima amistoso. E a democracia vai sair vitoriosa. Justiça eleitoral há 90 anos pela democracia. Quer divulgar a sua marca e não sabe como? A Capital vai te ajudar. É muito fácil. Acesse o nosso site capitalcomvocê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 9293 4407. Capital com você, empreendedor. Transformando o seu sonho em realidade. Capital. Bom dia. Capital FM. Desperta Capital. Desperta Capital. Você em boa sintonia, energia e alto astral. Com Laércio Maciel. E povo amado, obrigado por esse carinho, essa avalanche de afeto com todos nós. Angel, você volta daqui a pouquinho com o Johnny. Beijos das nove. Tamo junto. Tamo junto. Tem coisas gostosas. Gostei daquela enquete do João. Maravilhosa. A arte. Você viu que bonitinha? A Maica e o Vini que fizeram. Muito lindo, 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 lindo. E você que tá aqui conosco, continue com a nossa programação. Eu volto logo mais às quatro da tarde com o Vini, já na programação da nossa casa. Obrigado. Quero nos seguir pelo Instagram, é fácil. Meu nome, Laércio Maciel Oficial. E da Ângela também, Ângela Matos Oficial. Nos encontramos às quatro da tarde.